Oi pessoal, eu sou a Edie Eggers e esse é o meu canal. Hoje a gente vai fazer um porta-chaves. Então, roda a vinheta! E se você não for inscrito, se inscreve no canal, tá cheio de vídeo lá no nosso canal. Você pode fazer uma maratona e conferir todos os vídeos. Aguardo vocês lá! Oi pessoal, eu sou a Edie. Como eu estava falando, vamos fazer um porta-chaves. Eu tenho aqui um pedacinho, um retalho de pinos. Nossa amada pinos! E eu já desenhei aqui, nós vamos fazer ele tipo uma casinha. Então, eu já desenhei o que eu tenho que cortar e eu vou fazer um buraquinho para uma janelinha. Então, também desenhei aqui o que eu tenho que cortar. Ele mede 20 por 23,5, tem esse meu pedaço. Para fazer a janelinha também, eu vou pegar um retalhinho de madeira bem fininha, que daí a gente vai fazer as janelinhas. Os ganchinhos e a tinta spray. Esses acessórios aqui, você pode encontrar na Amadecor. Eu vou deixar linkado aqui embaixo o contato deles. Todos os suprimentos que você precisar para a sua marcenaria. Então, pode entrar em contato com o pessoal da Amadecor, que serão muito bem entendidos. Então, eles trabalham com a linha da Tec Bond, na parte de tintas. E esses acessórios aqui são da Criativa. Então, eu vou cortar agora, bem certinho, como eu já marquei. E logo a gente volta para a montagem. 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 a nossa casinha. Já fiz a janelinha que eu preciso. Agora, antes de fazer o telhadinho, eu vou furar para a gente poder pinturar. Eu cortei o telhadinho uma peça um pouquinho maior do que a outra, porque ela vai fazer como se fosse um beirãozinho para cima. Eu vou furar primeiro. Eu vou furar primeiro essas aqui, para a gente poder fixar em cima. E daí, depois eu vou fixar os ganchinhos embaixo. Vou aproveitar que eu já estou com a própria, e daí eu já vou fazer o pré-furo para a gente poder encaixar os ganchinhos. Eu tenho cinco ganchinhos. Eu tenho cinco ganchinhos desses. Aí, nessas pecinhas aqui que vai ser o telhado, eu vou dar uma escariadinha com a escariadeira, para o parafuso entrar um pouquinho mais para dentro, para não ficar para fora. E aí, eu vou fazer o telhado, eu vou fazer o telhado. E aí, ficou assim. Aí, nós temos essa madeirinha aqui. Eu já medi o tamanho da janelinha que eu preciso, e já cortei com estilete, porque ela é bem fininha. E para dar um charmezinho no nosso chaveirinho, aí eu colei um tecidinho para fazer uma cortininha. Então, essa daqui a gente corta com estilete. Que demais! Eu vou colar ela, porque ela é bem fininha. Enquanto vai falando, daí a gente pode parafusar os ganchinhos. E assim, finalizamos o nosso porta-chapes. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Que beleza! Ficou ó! Lembrando que esse tipo de acessório, trena e até mesmo as colinhas instantâneas, você encontra na Madecor. Espero que tenham gostado. Se não for inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!